E aí pessoal, tudo certo? Hoje vocês vão acompanhar uma prova de pesca noturna na Cachoeira do Bom Jesus, no norte de Florianópolis. Prova organizada pelo Clube de Pesca Piratas da Ilha. Só por isso já se tira o nível de competitividade. Não é fácil não, são mais de 50 inscritos por aí e a prova promete ser muito boa. Vamos lá galera, vamos ver como é que vai ser então. Bora lá então, já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home, need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go, I feel so lost, never at home, need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. Começar esse treino aqui hoje na cachoeira, manivela aberta, esperar o pessoal passar, já já começa a escurecer e a gente pode começar a pescar. Vamos lá então, o pessoal de bicicleta passou e é hora de mandar a linha para a água. Vamos nessa! Linha está na água, é hora de chamar a sorte para o nosso lado e começar a brincadeira. Final de tarde bonito, tomara que seja um dia bacana de peixe também. Olha aí ó, já vamos pegar o primeiro então. Será que ficou? Vamos ver. Aí ó, está chegando aqui na beirinha, vamos lá. Será que vem para a gente? Vamos lá devagarzinho, está aqui ó, tem peixe sim. Ah, escapou na beirinha, olha ele ali ó, olha ele indo embora. Tinha uma cocoroquinha aqui para a gente. Veio o anzol de cima, ela é pequenininha. Olha aqui ó, a isca ó, não sei se dá de ver, mas ela está quase intacta ainda. Anzol de pequenininho, a isca também, não vou nem repor. Já vou mandar de volta assim mesmo. Olha, olha a batida gente, olha a batida, vocês viram? Eita rapaz, coisa linda, vamos ver se ficou. Aí ó, tem um pezinho aqui. Tem um pezinho aqui. E já vamos lá verificar então. Já vem aí comigo. Ó, são dois. Será que é um dublê gente? Será que é um dublêzinho? Aí ó. Dublêzinho de cocoroquinha. Para começar a nossa pescaria. Começar o nosso vídeo assim. Né? Sai de dublê, bom. Se a primeira escapou, agora vem dois para compensar. Não tem problema não. Tá, vamos tirar ela, o dozol. Mandar de volta para a água. Ó, ó, ó a batida. Ó a batida gente. Mais um já que tá entrando. Meu Deus do céu. Gente, esse é o terceiro arremesso. O primeiro vocês viram, escapou uma cocoroquinha na beirinha. O segundo vocês viram também. Um dublê de cocoroquinha. E agora, mais essa batida linda, combinada com esse pôr do sol simplesmente fantástico gente. Olha, olha aí ó. Será que é outro dublê gente? Ó, ó, ó. Aí ó, aí ó. Apareceu a primeira papaterrinha do dia. E mais uma cocoroquinha. Olha gente, até me fugiu a linha aqui. Calma filha. Vai dar uma nozeira isso aqui, mas depois eu desfaço. Olha aí ó. Ó a cocoroquinha. E a primeira papaterrinha do dia. Que começo de pescaria hein pessoal. Esse pôr do sol, tá dando sorte, tá dando boa. Pra um treininho, comecinho de treino, nada mal. Vamos tirar do anzol e mandar de volta pra água. Aí ó, papaterrinha, cocoroquinha. Devidamente tiradas do anzol. Rapidinho jogá-las de volta pra água. Foram-se embora. E a linha volta pra água. Vamos lá. Ó, ó gente. Meu Deus do céu, que batida bonita. Gente do céu, como tá dando peixe. Se no dia do campeonato for assim, essa prova vai ser boa gente. Meu Deus do céu, que batida bonita pessoal. Cês viram né? Meu Deus do céu, que maravilha. Nossa canchim, uma ponteirinha híbrida e com uma linhazinha de multifilamento meu amigo. Isso aqui é sucesso na certa. Essa vara é super sensível, lança absurdamente bem. E cês viram quanto é a marcadeira né? Ela marca a batida do peixe de uma forma espetacular. É um troço sensacional. Vamos baixar aqui a linha porque né? O cara de stand up paddle passou na frente bem na hora. Ainda bem que deu de baixar a linha. Que batida boa que deu pessoal. E tá chegando aqui na beirinha. Que batida mais sensacional. Aí ó, olha aí ó gente. Olha a briga. Olha a briga na beirinha, que maravilha. Olha aí ó, mais uma cocoroquinha gente. Esse bicho tem uma força, uma força na batida que é até engraçado gente. E olha só, isso é reaproveitamento de isca. Porque eu nem isquei de novo. Não deu tempo, só peguei e joguei de volta pra água com o restinho de isca que tinha. E olha aí ó, já tá batendo outra. Se no dia do campeonato for assim, vai ser uma maravilha. Que espetáculo gente. Bom pessoal, tava difícil de encontrar o peixe aqui depois que o sol começou a se pôr. Quando entrou aquele pôrzão do sol bonito. A gente tava na meia água, nos 60 metros, 70 metros e de repente o peixe sumiu. E joguei, ó, 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 ó. Joguei longe agora. Primeiro arremesso mais longe. Deu uma batida bonita agora gente. Aí ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem um pezinho aqui. Aí ó, tem um pezinho. Tem um pezinho sim. Vamos ver. Não é grande esse peso não. Mas que tem um pezinho tem. Então, já sabe né? Vamos verificar. Gente, vale lembrar né? Que hoje a gente, como eu já disse, tá pescando com uma canchim. 4 metros e 20. Porque a gente tá com a ponteira híbrida. Mas ela tem duas ponteiras. Ela tem uma tubular também. Que daí é de 4 metros e 5. A ponteira tubular dela. Hoje a gente tá com a versão híbrida. A gente tá utilizando, fazendo conjunto com ela. Um molinete que é cuspidor de linhas. Que é uma loucura gente. Que é um Emery Surf. Também da Trabuco. Assim como a canchim. E o Emery Surf é tamanho 8 mil. Nesse caso aqui. Tô usando um carretel de teflon. Que já vem junto. Peso aliviado. E fazendo conjunto. Tô com uma linha de multifilamento. Da MX Pesca. Bitola. 004. 004 é a bitola. Tô usando um anzol 120XN. Também da Trabuco. Tamanho 10. Tá gente. E tô utilizando um chicotezinho com stoppers. Também da Trabuco. Olha aí gente. Olha aí. Chegou na beirinha aqui. Aí ó. Aí ó. Aí. Achei o peixe de novo. Ele tinha desencostado. Vamos atrás. Agora ó. Um riscadinho. Mas não é um... Não é um roncadorzinho não. É aquela papaterra listrada. Acho que eles chamam de Maria Luisa. Por aí né. Tá aí ó. Papaterra listradinha. Encontrei ela logo de cara. Primeiro arremesso mais longe. Olha aqui na boca ó. A isca tá praticamente intacta. Ah. Já vou tirar ela bem rapidinho. Já vou mandar de volta pra água. Essa linha gente. Então ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o anzol bem rapidinho aqui. E a gente a manda de volta. Ó. Tá ela aí ó. Nossa papaterra riscadinha. Que bateu logo de cara. Já volta pra água. E olha aqui ó gente. Deixa eu mostrar pra vocês ó. A isca de baixo. Praticamente intacta. A isca de cima. Ó. Também tá inteirinha. Aqui. Então. Não vou nem botar a vara na espera. Essa linha aqui já vai de volta pra água minha gente. Deixa eu regular aqui a altura certinho. Porque agora a gente vai colocar um pouquinho mais de força no arremesso. É importante sempre que na hora do arremesso mais forte. O carretel. Seja bem pra cima do molinete. Lá em cima. Pra não correr o risco de pegar. Nesses ganchinhos aqui ó. Da aranha. E não correr o risco de trancar na hora do arremesso. Ok. Altura regulada. Tá na altura mais ou menos aqui do encaixe da vara. Perfeito. Vamos mandar a linha pra água. Vai de machadada mesmo. Vamos lá. Bateu na água. Fechou? Ótimo. Vamos botar a vara na espera. E esperar bater o próximo. Até porque já vimos que o peixe tá longe. Então vamos de arremesso longe. Vamos lá. Lembrar sempre também de regular o freio né gente. Isso é importante. Não pode deixar a fricção muito apertada não. Vai que bate um peixe maiorzinho. Uma curvina. Um papaterra mais bonito. Alguma coisa assim. Tem que regular a fricção pra se ele puxar muito forte. Conseguir tomar linha. Não correr o risco de arrebentar a sua linha. Como eu disse ó. Linha multifilamento 004. Da MX Pesca. Coisa mais linda gente. Essa linha aqui dá uma sensibilidade incrível. É show de bola. E estamos utilizando. Aí também como eu disse o chicotezinho. Com o stopper da Trabuco. E a bitola da linha do chicote. Só pra complementar. A bitola 050. Linha de nylon. Nylon mesmo. MX Pesca também. 050. Elite Longcast. Funciona ó. Que é uma maravilha. Olha o tamanho da caratinha gente. Acho que é a maior que eu já vi. Eu acho que é a maior que eu já vi. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Caiu. Nem aguentou. Olha só o tamanho dela gente. Minha mão é enorme. Minha mão é enorme. Ela nem sequer cabe na minha mão gente. Olha só isso. Essa aqui eu vou ter que até que medir gente. Pelo amor de Deus. Olha que espetáculo. Eu falei que era peixe melhor. Eu senti na hora. Eu tinha certeza. Gente que maravilha. Já vamos medir. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Calma filha minha. Calma. Ó. Não quer nem ser medida bonitona. Encostou aqui no bicinho. E bateu 30 cravados gente. Olha o tamanho da bruta. Eita enche a cara. Minha cara de areia. Não tem problema não. Você merece gente. Olha aí ó. Olha o bico protrátil dela. Que espetáculo ó. Parece o do caraficu né. Olha o tamanho dela. Bonitona né. Tá aí. Caratinga essa. Vamos lá gente. Mais uma recolhida por aqui. E adivinha se tem sujeira. Mas olha aí ó. Mais uma caratinga gente. Aí ó. Mais uma caratingazinha. E mais aqui embaixo. Uma cocoroquinha também. Mais um dublê pra nossa conta. Eita que esse treino tá rendendo hein. Mas tá rendendo bem demais. Vamos lá. Linha fora d'água não pega peixe. Vamos tirar o peixinho. Vamos andar de volta pra água. Joguei. Esperei uns 3, 4 minutinhos. E parece que bateu. A linha correu bem pra esquerda gente. Isso é bom sinal. E tem um pezinho aqui. Vamos lá. Gente. Uma dica muito legal. Pra quando vocês forem participar de uma competição. Se vocês forem treinar. Bom. Primeiro de tudo. Que é muito legal vocês irem treinar. Já começa por aí né. Até pelo fato que. Muitas vezes a gente não conhece a praia. E mesmo que a gente conheça a praia. Que a gente vai pescar. A situação muda de um dia pro outro. Às vezes o peixe tá na beira. Às vezes o peixe tá no fundo. Então se você tiver a oportunidade de treinar. Alguns dias antes. Especialmente dia anterior ou dois dias antes. Isso ajuda muito na sua percepção. De ter uma noção do que você pode encontrar. E isso é muito legal. Outra dica muito legal gente. É você fazer esse treino. No mesmo horário que vai ser a pescaria. Por exemplo. Na cachoeira. Durante o dia. Sai muito peixe na beira. De noite. A tendência é que os peixes se afastem um pouco mais. E não comam mais tão na beira. Então. Você treinar no horário que vai ser a prova. Vai te dar uma noção muito boa realmente. Do que que você pode encontrar naquele horário. No dia que você for enfrentar a competição. É uma dica muito legal viu gente. E aqui. Tem peixe. Sim senhor. Tá chegando na beirinha pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O que que vem aqui pra gente. O que que vem aqui pra gente. Vamos nessa. Aí ó. Que pequenininho. Não foi grande batida. Mas. Já é mais uma cocoroquinha. Cocoroquinha da praia. Boca negra. Vamos escar. Vamos andar de volta. E mais uma cocoroquinha. Aí ó. Ó. A caratinga. Tá aqui. E mais. Uma cocoroquinha. Dublezinho. Tá aí pra gente ó. Maravilha. Não é tão grande a caratinga quanto a outra. Mas. Tá valendo. Vamos tirar o leãozol. A gente já sabe né. Linha fora d'água não pega peixe. Pescaria que eu não dou nenhum OTG. Não tem graça né. Bom então pessoal. Mais uma recolhidinha no nosso treino de hoje. Brincadeirinha divertida. E tá aqui ó. Vamos lá. Tá aqui na beirinha. E que vem pra gente. Ó o dublezinho aí ó. Ó o dublezinho de cocoroquinha. No campeonato. No campeonato já são mais pelo menos quatro pontos. Tá valendo. Parte do treino. E vamos que vamos. Mandar linha pra água. Que linha fora d'água não pega peixe. Então pessoal. Por hoje. A gente vai ficando por aqui. Com esse lindo treino. Maravilhoso. Opa. O meio da despedida. Prochou a linha. Será que tem mais peixe aqui gente? Não seria uma má despedida né. Vamos ver. Ó. Correu a linha pro lado. E tem um peso aqui. Tem um peso aqui sim senhor. É a minha outra linha. Pessoal vocês viram que peguei uma segunda linha. Minha segunda linha. Consegui salvar uma. Mas a outra infelizmente. Não deu né. Arrebentou. Mas consegui catar ela. E vim puxando na mão. Vim puxando na mão. E olha aqui ó. Olha isso. Não é que veio até um dublê. Uma cocoroquinha. Uma cocorocona da praia. Tá aí né. Tinha peixe. Que pena que as linhas se cruzaram. Mas pelo menos isso né. Consegui salvar. Ao menos. Meu chicote. E o meu. Rotorzinho. Vou conseguir resgatar isso aqui do meio da nozeira ó. Mas. Vai dar. Deu pra salvar. Já é alguma coisa né. Mas. Não dá pra reclamar né gente. Pescaria foi legal demais. Baita pescaria mesmo. E a gente vai ficando por aqui. A todos vocês. Meu muito obrigado. Olha o socó. Olha o socó. Só esperando pra ver se sobra um peixinho pra ele. Que espetáculo da natureza né galera. Que praia maravilhosa. Que pescaria noturna. Que treino bacana gente. Quanto peixe legal. Que pescaria divertida. Foi bom demais né. Eu espero realmente que vocês tenham curtido. Tanto quanto eu essa pescaria. Aqui na praia da Cachoeira do Bom Jesus. Norte da ilha. Acho que. Deu pra entender. Como é que funciona a praia pra competição. Fica a dica galera. Se você vai participar de uma prova. Tenta sempre pescar. Pelo menos uma vez antes. Nessa praia. No horário da competição. Pra garantir que você vai saber. Mais ou menos. O tipo de condição. Que você vai encontrar. E é isso aí então pessoal. Uma semana depois. Chegou o grande momento. Da competição. Muita preparação logicamente. Cá estamos nós. Raias sendo distribuídas. E vamos lá então. Pra mais uma prova de pesca. Aí pessoal. Então prestes a começar a prova aqui. Da Cachoeira do Bom Jesus. Prova noturna hoje. Um pôr do sol maravilhoso. Faltam três minutos pra estourar o foguete. Hoje. A estratégia que eu vou começar. É utilizando a canxin. Com a ponteira. Híbrida. Pra dar sensibilidade. Com uma linha de multipilamento. Pra dar sensibilidade também. Usando o Emery Surf. Da Trabuco. Isca. Só pode camarão né. E eu vou começar pescando. Na média distância. Não necessariamente lá fora. Depois. O peixe se afasta. Eu posso ir pra fora. Mas primeiro. Tentar experimentar. Enquanto tem alguma luz. Ainda se o peixe está um pouquinho mais perto. Essa vai ser a estratégia que eu vou utilizar. Ali atrás. Já tem um carnitinho reserva montado. Que é a nossa pulgeia. Já esperando. Pra ser arremessada qualquer coisa. Se precisar. Já estou com os outros chicotecinhos montados. A área de trabalho está por aqui. Nosso balde. Já está esperando. Pra chegar o peixe. Então. Agora esperar. Estourar o foguete. E mandar a linha pra água galera. E mandar a linha pra água galera. E mandar a linha pra água galera. E aí pessoal. Tudo certo? Hoje estamos aqui. Como um representante do Hermano O Hermano está ali Super concentrado na sua prova Agitado, correndo Numa dinâmica muito interessante Na nossa prova noturna Prova noturna do Piratas da Ilha E aí pessoal, tudo certo? E aí pessoal, tudo certo? So lost, never at home Need to be strong and regretful Cause I can't move on till I let go Vamos tirar uma bateria Será que dá 20 centímetros? E agora, e agora? Deu 20 centímetros Certinho, quase mais baixo Bom pessoal, rapidamente vamos falar Como é que funciona essa prova de hoje Em termos de pontuação Ela é uma prova que tem as regras semelhantes A do Campeonato Estadual de Pesca de Praia Ou seja, é uma prova que prioriza bastante A quantidade de peixes Ela paga no sistema de 2 para 1 2 pontos para cada peça capturada E mais 1 ponto para cada 100 gramas de peixe no total Quando for pesado Então, é agilidade Quanto mais peixe você conseguir pegar Maiores as chances de você fazer uma boa colocação Aqui a Cachoeira do Bom Jesus É uma praia que durante o dia dá muito peixe na beira Mas de noite o peixe tende a se afastar um pouquinho mais Por isso, nossa aposta é por arremessos um pouco mais longos justamente Aqui nessa prova de hoje só vale o camarão Não vale outro tipo de isca Não vale corrupto, não vale sardinha, nada disso Apenas o camarão é a isca válida para essa pescaria E para conseguir fazer uma isca um pouco mais atrativa Estou usando a técnica que eu já mostrei aqui no canal Do camarão espremido Vou deixar aqui em cima o cardzinho, galera Se você ainda não usa essa técnica de espremer o camarão Está perdendo tempo, hein? A técnica é boa, realmente funciona Clica aí depois e vai lá procurar como fazer esse camarão espremido Tá certo? Então galera, vamos lá De volta pra pescaria Então galera, vamos lá, de volta pra pescaria 20.05, muito bem garoto E aí pessoal, tudo certo? This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song My neighbors compete to see Who can put up more blinding lights The kids all wish away the month Cause they want presents in sight This year had me so mad I've been bad Got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas song When I was just a boy Christmas brought so much joy I couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Vá lembrar gente Que em competição assim Não pode dar o ATG Porque tem muita gente pescando do teu lado E o ATG você corre o risco De acertar alguém durante o arremesso Porque ele é muito girado Pega um ângulo muito grande Então é proibido em competição Fazer o ATG como tem competição aqui Por isso, Machadário Se inscreva no canal 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 E quem apostou em arremessos mais longos Acabou tendo mais facilidade de encontrar os peixes logicamente Uma prova bem difícil Não saíram muitos espécimes pra quase ninguém E no final das contas aí a minha pontuação total Pontuação ainda não sei né Mas pelo que eu acompanhei agora um pouquinho na pesagem A gente vai dar umas 20 peças Pela minha contagem aí Contando com uma caratinga realmente maravilhosa De 400 gramas mais ou menos Então vamos ver como é que vai ficar aí a minha colocação nessa prova Prova divertidíssima Tomara que dê pra pegar um troféuzinho Os troféus aí já tô vendo em cima da mesa coisa mais linda Tomara que dê certo Mas com fraternização já tá linda Um verdadeiro espetáculo essa prova aí do Piratas Tomara que dê pra pegar um troféuzinho Tomara que dê pra pegar um troféuzinho Tomara que dê pra pegar um troféuzinho Tomara que dê pra pegar Mik sacrificed Tomara que dê pra pegar um troféuzinho Tomara que dê pra pegar um troféu Tomara que dê pra pegar um troféuzinho E aí nem tem agora Tomara que dê pra ter um troféuzinho Com 2013 Praticando um seguro Com 2015 покurado um那就ca 20 peças, 2.445 kg Irmã no bus Bom galera, tá então, resultado final, fiquei na expectativa para ver se realmente sairia um bom resultado Resultado, tá aqui ó, terceiro lugar do masculino e quarto lugar geral na competição Tá aí praticamente quase 50 competidores, é uma prova grande, competidores de alto nível, diga-se de passagem Pessoal aí, campeão estadual e tudo mais, e a gente conseguiu fazer essa belíssima colocação então Ainda tô em busca do primeiro, mas vai chegar, calma, estadual tá vindo aí Quem sabe numa dessas a gente consiga uma boa colocação também E gente, é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo de hoje Acompanhado essa nossa competição de pesca aqui na Cachorra do Bom Jesus A premiação ainda tá terminando de rolar, mas, com esses troféus, tá aí, vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês pela companhia Não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos E é isso aí galera, um grande abraço e ótimas pescarias E é isso aí 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 E é isso aí